Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a história de uma mãe que foi a lua de mel de sua filha, casou com um genro e ainda por cima engravidou desse genro. Olha que história, olha que babado. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método do Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Essa história, ela é muito incrível, assim, em um nível... uou! A mãe foi a lua de mel com a filha. Aí já vemos o primeiro erro, né? O que a mãe vai fazer na lua de mel com a filha? Nossa, é muito freudiano isso, é muito freudiano, né? O vínculo não foi cortado, né? Tem ali um cordão umbilical que precisa de um corte... Precisava, né? Porque agora não tem mais jeito. Mas eles acabaram aceitando a mãe porque ela ajudou a pagar o casamento. Assim, ok, ela ajudou, tal, mas não precisava ter ido na lua de mel, né? Dava um presentinho pra mãe, né? Sei lá, fazer qualquer coisa, mas... Eu não convidaria a minha mãe pra ir na minha lua de mel, tá, mami? Você não vai. Eu quero ir! Ah, obrigada! Eu quero que você seja feliz! Obrigada, mãe! Eu sou abençoada e que Deus abençoe muito! Amém! É muita loucura, a gente já pensou pra você lá... É louco! Não é, mãe? Vem aqui falar, mãe, que é muita loucura isso! Vem aqui, fala! Zanfafa! Nem eu quero ir na sua lua de mel, eu quero que você seja feliz, abençoada... Amém! É... Que tenha muitas bênçãos na sua vida... Eu recebo, eu recebo... Vem aqui, daí isso é coisa de sanatório, né? Coisa de loucura de psiquiatra... Gente, que loucura! Coisa de louco! Eu não sei quem é mais louco, se é a filha que chamou a mãe, se é a mãe que foi e se é o Gênesco que ficou com a mãe da esposa dele... Tipo, todo mundo louco nessa história! Todo mundo louco, falta de respeito... Falta de respeito danada, mano! Uma falta de respeito... Essa história aconteceu no Reino Unido, tá? E assim, é uma traição daquelas... Porque quando a gente é traído... Ser traído nunca é bom, vamos lá, né? É... Seja, né... Pessoa conhecida ou não conhecida, nunca vai ser uma coisa legal... Mas quando você é traído por alguém muito próximo a você, parece que a traição, ela... Ela mexe de uma forma diferente com você... Porque não é qualquer pessoa que te traiu... Foi uma pessoa do seu convívio, do seu ser familiar... Uma pessoa que você ama... É igual a história do Hulk lá... Que a sobrinha acabou ficando com ele, né? Bem assim... Porque é muito triste isso, gente... Alguém da sua família que você confia, que você põe dentro de casa, né? Você tá ali... Toda feliz... A mãe, né, gente? Mãe! Imagina como depois vai ficar... Porque ela tem uma filha com esse cara... Então assim... Né? Como que vai ficar isso? Fica uma situação super chata... Mas isso aí foi... Isso aí foi culpa da mãe e da filha, né? Da mãe de ter ido e a filha de ter convidado... Bicho, nesse caso eu acho que foi culpa de todo mundo... É... Foi culpa da mãe... Foi culpa dela de ter dado... É que assim... A filha... Eu acho que é menos culpada... Porque ela nunca ia imaginar que a mãe ia fazer uma crocodilagem dessa, né? Apesar que... Pra que convidar a mãe pra loja de mel, gente? Eu confio em você, por exemplo... Mas eu acho que é necessário te levar pra loja de mel... Mas você não confiou muito... Por que a palavra de Deus fala? Maldito é um que confia no outro, né? Não, mas isso não se aplica pra mãe, né gata? É, mas não pode confiar... Não, confia sim... Você tem que confiar só em Deus, entendeu? Confia na mãe... Então, você não vai confiar na mãe, vai confiar mais em quem? No Poodle... Na cachorra... Eu já devo ser confiado na Belinha... Na Belinha... Eu vou confiar só na Belinha... Eu vou confiar só na Belinha... Eu devo ser confiar só na Belinha, né Belinha? A Belinha não vai fazer isso... Não vai... Ai, meu Deus... Deixa eu ler um pedacinho aqui da reportagem... A mulher traída conta que depois da lua de mel... Começou a notar um comportamento estranho de Paul... Paul é o marido... Que passava muito tempo longe de casa... Hum... Tá, aí tem... A revelação da traição aconteceu depois que a irmã de Lauren... Viu mensagens suspeitas do cunhado no celular de Julie... Julie é a mãe... Questionada pela filha... A mãe negou o caso... No entanto, quando foi falar com o marido... Paul reconheceu a traição e se separou de Lauren... Deixando-a sozinha com uma bebê de sete meses... Olha que mano... Que desumano isso... Dias depois, o ex-marido foi morar com a sogra... Inclusive, eles têm um filho, tá... A sogra tem um filho com o Paul... E aí fica uma situação super... Deselegante... No mínimo, né... Porque imagina o Natal dessa família... Como é constrangedor, né... Aliás, eu nem sei se eles fazem Natal juntos, né... Porque eu não teria coragem de fazer depois dessa... Mas o que fica muito triste nessa história... Também são as crianças, né gente... Que elas não têm nada a ver com toda a crocodilagem dos adultos... Mas elas acabam sofrendo... Porque depois disso... Ela falou que... Não tem muito mais contato com a mãe... Não tem nem clima... Vira uma bagunça... Vira uma bagunça... Vira uma bagunça... E a filha não vai confiar na mãe, vai, né... Não vai confiar... E aí a filhinha dela fica sem... A avó, né... Porque ela não tem mais contato com a mãe... E aí fica uma coisa tão chata... Gente... Vamos combinar... Boy comprometida... Boy comprometido... Eu não sei o que tá acontecendo com essa mulherada... Que tá... Essa ouriçada também, sabe... O cara... É o que mais errou... Porque ele que tava casado com a mina... Só que eu acho que tem algumas mulheres também que se prestam no papel... As mulheres de hoje em dia também não estão se valorizando, né... Gente... Ó... Valorizar... O cara é casado... É... Mano... Sabe... Bem longe... Nem fala... Eu nem gosto de ficar conversando muito com homem casado, sabe... Não dá... Não dá... O homem é comprometido... Vai pra longe de mim... Não dá... Sabe... Não vamos... É... Nos envolver em rascada... Tem tanto homem solteiro no mundo... Ele destruiu... Agora destruiu a mãe e a filha, né... A família... A família já era, né... Essa família... Não tem mais almoço de domingo que ali almoço com uma cara ou nada... Na casa da mãe... Não rola... Não rola... É uma história muito triste na real, né... A gente sabe que tem muito por aí... Mas vamos evitar... E vocês de casa... O que que você achou... Disso tudo... Me deixa aqui embaixo nos comentários... Porque eu quero saber... Se você gostou... Desse vídeo... Não se esquece de deixar um gostei... Pra mim aqui embaixo... Isso é muito importante... Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube... E é isso aí... Me siga nas redes sociais... Vou ficar muito feliz de ter você comigo... Um beijão... Mais um beijão... Vai crescer com esses ganchos... Fique na paz... E até a próxima... Tchau... Tchau...